Felíssima Ari Boa noite Beijo pra vocês Banda, vamos embora Espero que cantem comigo Sim, senhora É Ai, 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 ai É Uh, uh, uh 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 Cane comigo Foi na semana passada que ele me abandonou Ela me disse na cara que não se quer mais Não existe sermuro entre nós Só faz tempo que não tem de nada E hoje em dia teremos apenas amigos Me desculpe a amizade não rola o efeito entre nós Pararara Já não sinto esquecer do que sinto por ti amor Pararara Sei assim que tu queres paixão Vai embora e esquece que existo A amizade já manda Eu aceito do homem que eu amo Ei Ele não Não quer mais Ele não quer mais Só vocês Pararara Ele não quer mais Pararara Ele não quer mais Não quer mais Ele não quer mais Ei Está bonito Quero tanto dizer que já não te amo mais Ei O que a mente me diz não conjuga com o coração Pois diz-me lá onde foi que eu errei Tenho pena no meu coração Sou fritada e não tem uma cura pra ele Só vocês Ei Ele não Não quer mais Não quer mais Não quer mais Mais alto Cararara Sim Ele não Não quer mais Cararara Y Ele não É Ele não É É É É É É É Quero tanto dizer que já não te amo mais O que a mente me diz não vou julgar com o coração Pois diz que lá onde foi que ganhei Tenho pena do meu coração Com verdade não tinha uma pura pele Ele não quer mais Ele não quer mais Ele não quer mais Ai, 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 meu amor Ele não quer mais Olha a salva de calma Olha a salva de calma Olha a salva de calma Papá, parará, papá Papá, parará, papá Não quero mais Não quero mais